Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Anderson? Hoje está com vocês, né, conhecendo o Pets 4, 2021, quinto ano de Educação Física, semana 6. Mais um finish, mais um game over, né, estamos terminando mais uma matéria aí agora do quinto ano, que é semana 6 de Educação Física. Mas antes de começar a conversão, se inscreve no canal, rumo a 400 mil inscritos, o botão não vai te morder. Também dá uma moral para o senhor, que sempre ajuda você. Se inscreve no canal Jogos Alex e Oi, link na descrição do vídeo. Bora para o TikTok? Me segue lá, arroba alexanderlainbiomedicando. Bora desmagar mais esse Pets 5 no Tic 10, vem comigo. Semana 6 de Educação Física, temática lutas. Tema judô, né, dá uma lidança no Petsinho, né, que só fica para esconder qualquer questão. O judô é um tema super maneiro, né? Na cidade de U, quem criou o judô? Onde essa luta foi criada e quando ocorreu, né? O judô foi criado no final do século XIX, no Japão, por Shigoro Kano. Dois, quais os cinco fundamentos básicos do judô? Puxura corporal, movimentação do praticante no tatame, giros do corpo, formas de pegadas e amortecimento de quedas. Três, existe dois benefícios do judô. Aumento de força e senso de equilíbrio do praticante. Quatro, marque com um X, se a alternativa é correta. Atualmente, o judô é uma prática esportiva muito propagada no Brasil. Ele está inserido na modalidade esportiva de artes marciais e lutas, né? Bzão. Então, é isso, né, gente? Finalizamos mais um Petsinho agora, né? Semana 6, Pets 4, 2021, quinto ano, Educação Física. Quer finalizar mais outras, todas as outras matérias? Olha o playlist, ó. Bora finalizar matemática, português, ciência, tudo aí no playlist. Vai lá ser feliz, né, quinto ano? Toda semana, 6 aí, hein? Bora dar moral pra pessoa que sempre ajuda vocês? Escreve que nós jogamos Alex e Orruma 10K, quero te ver lá, hein? Usa meu cote no Kawaii, bora ajudar pra pessoa ganhar dinheirinho, né? Bora amassar mais um Petsinho sem atraso? Vem comigo, né? Só que no canal, obviamente, que eu sou assim, molezinha. Bons estudos. E assim ficou pronto.